Oi pessoal, quem tá falando é Sidney Fernandes, aqui em Porto Nacional Tocantins, aqui na Avenida Joaquinhares Nós estamos pegando aqui pro filho do Luiz Gomes, aqui ó, ranchão da praça aqui, ó, restaurante Pegamos de 40 reais, hoje é 9 de outubro de 2024, quarta-feira hoje, quarta, nove, tá vendo? Aí tu põe no seu canal amanhã, Andaria, tá? O vídeo, tá? Beleza? Meu gente, amanhã é dia 10 da manhã, viu? Amanhã é quinta-feira, hoje é quarta-feira hoje Hoje é 9 de outubro de 2024, aqui na Vila Nova, aqui, na Joaquinhares aqui, ó Entendeu? A Avenida Joaquinhares, aqui nessa rua aqui, ó, aí, ó, o Andrezão aí, ó Fala vovô pra Daria, André Aí, ó, Daria, tá vendo, Andrezão aí, ó Aí, ó, tá vendo, Andrezão falando aí, ó Quarenta reais serviços aqui, já estamos acabando, Daria, tá vendo? Tá vendo aí, ó Aí o pessoal do Quai TikTok, Facebook, Instagram Meus seguidores, quem tá falando é Sidney Fernandes, aqui em Porto Nacional Tocantins Hoje é tarde aqui, ó, tá vendo? Que horas aí, André? Que horas é agora aí? Que horas aí que é agora? Que horário aí? É, que horas aí, já? O horário agora, certinho o horário aí Ó aí, galera, tá vendo a hora, Andrezão? Três pras quatro Três pras quatro, galera, ó Três pras quatro, hoje é tarde aí, ó Três pras quatro, entendeu? Hoje é quarta-feira, hoje, entendeu? Hoje é nove Entendeu? De outubro de 2024 Entendeu? Quarta-feira Falou, Daria, falou Falou Falou, galera E aí E aí Tchau.